Tite, mais uma vez, se atrasou para a entrevista coletiva. O motivo de ontem foi... Estava fazendo uma reflexão. É. Fala, galera rubro-negra. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso. Canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário. Porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. O Clube de Regatas do Flamengo informa. Luiz Araújo sofreu pancada no joelho direito e já iniciou o tratamento. Será reavaliado pelo departamento médico. E assim, a história continua. Torcemos para que não seja nada grave com o nosso Luiz Araújo, né? Muito, inclusive, não. Bom, galera, seguindo com as notícias, depois de dominar a partida ontem contra o Vasco, o Flamengo cedeu o empate nos minutos finais. O Flamengo soma apenas uma vitória nos últimos seis jogos na competição. Na coletiva após o jogo, o Tite lamentou que o resultado não tenha vindo. Apesar do bom desempenho da equipe na noite de ontem. E reconheceu a necessidade de evolução. Ele disse o seguinte. A minha demora foi justamente para assimilar o grande desempenho da equipe, mas o não resultado. Às vezes o desempenho acompanha o resultado. Às vezes não. E aí, fica muito difícil assimilar. Contextual de seis jogos. Tem Copa do Brasil no meio. Fica difícil. Não tenho toda a dimensão para controlar as variáveis. Mas desse jogo eu tenho. Difíceis de absorver. Com um grande desempenho ter empatado o jogo. Está abaixo do que queríamos como desempenho. E reconhecemos isso. Até que enfim, pelo menos ele reconhece, né? Verdade. Ontem, inclusive, ele usou como parâmetro o Palmeiras. Sinceramente, o Palmeiras ontem jogou em casa contra o Criciúma. Ganhou sim. Beleza, mas eles não disputam mais nada. Eles só estão no campeonato brasileiro. Pô, galera, não tem jeito. Não é assim que se explica as coisas. Realmente, ontem, esse empate do Flamengo foi sofrido. Porque o time jogou muita bola. Sim. Infelizmente, a bola não entrou. Bom, ontem tivemos, amigos, as estreias de Alexandro e também Plata. E o Tite tratou como surpreendente o desempenho de ambos. Ele disse o seguinte. Tite, sintonia, um dos aspectos que conversamos no vestiário. Sem entrar em individualidade, mas entrando nela. Foi justamente essa naturalidade que os dois tiveram no desempenho também. Assim como a equipe toda. Surpreendente até o desempenho que tiveram na estreia em um clássico. Felizes pelo desempenho, mas triste pelo resultado. Bom, também perguntaram ao Tite, amigos, o motivo da escolha entre Carlinhos e não Gabriel Barbosa no ataque. E o Tite respondeu o seguinte. Treinamento. Jogos especificamente. O Carlinhos decisivo contra o Bolívar. Contra o Atlético Mineiro. Com um gol decisivo contra o Vitória. Foi por isso essa opção. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia. Gol. BH decisivo contra o Bahia. Assistência para gol. Nós fizemos o gol com o Carlinhos em campo. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos. Foi isso que me levou a decidir. Aí eu já não concordo. Nem eu. O desempenho do Carlinhos não tem sido bom nos últimos jogos. Eu acho que o Tite aí não está sendo muito sincero em relação a essa escolha não. Mas? Se não me falha a memória, o último gol, inclusive, que o Carlinhos fez não foi de oportunismo. E sim de posicionamento. Porque a bola num cruzamento sobrou no pé dele que ele guardou. Se não me falha a memória, foi isso que aconteceu. Não entendi, depois que saiu o Luiz Araújo, ter colocado o Arrascaeta. Já visto que ele não tinha condições para estar em campo. Naquele instante existiam outras opções. Exemplo, Lohan. Nem continuou o jogo inteiro. Vai ver. Desperdício de substituição também. Fatalidades acontecem. O Flamengo jogou muita bola. Mas foi imperdoável como tudo aconteceu. Era jogo para o Flamengo ter vencido. E bem, aquele preciosismo da última jogada tem prejudicado o Flamengo nos resultados. Outra coisa que foi dito ontem pelo filho do Tite, que aí já gera uma DR mental na minha cabeça, é, lá no começo, eles falaram o seguinte. Nas dez últimas rodadas serão definidos realmente quem serão os postulantes a título. Agora ele já reduziu para cinco. Cara, aí não, né? Bom, amigos. O Flamengo chegou aí a 45 pontos e se manteve na quarta posição na tabela. Agora é hora de virar a chave e deixar as lamentações de lado, porque na quinta-feira temos um jogo importantíssimo contra o Penharol pela Libertadores. É verdade. E o campo ontem falou. Falou que o Flamengo perdeu muitas chances que poderia ter ganho a partida. Já vamos falar sobre essas chances. Alexandro fez a sua estreia pelo Flamengo ontem. De verdade, galera, é surpreendente a qualidade técnica desse jogador. A Eton Lucas não vem vivendo o melhor dos seus momentos. O Vinha só volta no ano que vem. Esse jogador, como o Felipe Luiz falou na semana passada, pode ser, sem dúvida nenhuma, o herdeiro da lateral depois da sua aposentadoria. Ele passou pela Zona Mista, galera, e disse o seguinte. Está sendo emocionante pisar neste gramado maravilhoso com o manto sagrado. A intensidade está muito boa. Vamos tentando buscar o gol da melhor forma possível. Sabemos que temos que melhorar para buscar o resultado. Falou que o futebol brasileiro está em evolução. E o Flamengo é um dos clubes que está fazendo crescer cada vez mais o Brasil no cenário mundial. E que não deve nada para a Europa, inclusive. Sabe, galera? Dá gosto. Dá gosto ver o empenho de determinados jogadores do Flamengo em campo. Eu, sinceramente, fiquei impressionado com o futebol dele, com o futebol do Plata e fiquei aqui sonhando. Imagina Dela Cruz nesse meio campo trabalhando com esses caras. 100% seria fantástico, né? Que coisa linda. Ele 100% junto com esses dois aí. Perfeito, perfeito. E o nosso boxeador também, junto, né? Ele vai estar no jogo agora de quinta-feira também, né? Aí não tem para ninguém. Chale, devagar, devagar. Vai com calma. Bom, galera, seguindo com as notícias, se do lado de cá tivemos a lamentação de Tite por conta do resultado, do outro lado a situação foi bem diferente. Nós vimos após o apito final os jogadores do Vasco comemorando muito o resultado. E o técnico Rafael Paiva, na coletiva, só confirmou o que nós falamos ontem na live. Ele disse o seguinte, Gente, estamos muito felizes pelo resultado. Acho que a equipe, além de batalhar, que é uma marca nossa, de tratar todo o jogo como se fosse uma final, em alguns momentos conseguimos jogar. Sofremos, mas conseguimos colocar a bola no chão, construir, ter transições no final do jogo e mostramos a força do coletivo que a gente tem. Jogadores que entraram conseguiram participar do lance de gol e acho que estamos conseguindo evoluir cada vez mais os jogadores que a gente tem. Sofremos, mas equilibramos o jogo. E mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. São universos diferentes. O Flamengo briga por título todos os anos. O Vasco briga contra o rebaixamento. Eles realmente, com certeza, saíram ontem lambendo os dedos. Porque o resultado de empate, se achado no final do jogo, só tem a agradecer a sei lá quem. Ainda mais contra o Flamengo, né galera? Ainda mais contra o Flamengo. Uma coisa a gente não pode negar, amigos. O Flamengo teve domínio total na partida de ontem. Pelo que jogou, nós merecíamos ter vencido esse jogo. O Flamengo teve mais posse de bola e finalizou 17 vezes contra o Vasco. Acertou duas vezes na trave e por fim criou seis grandes oportunidades. Mas, infelizmente, conseguiu marcar apenas um gol com o Gerson. Após o duelo, amigos, o sistema defensivo do Flamengo voltou a ser muito criticado pela torcida. Visto que o gol de empate saiu aí de uma defesa desorganizada. Era para termos vencido aquele jogo ontem. Nos meus sonhos, o barquinho do Vasco afundou várias vezes, galera. Acreditem. Seguindo com as notícias, Gerson também passou pela zona mista e falou sobre o seu entendimento da partida de ontem. Aliás, galera, 37ª partida seguida, seguida do Coringa. E como está correndo. Em alto nível, né? Nossa. Alto nível. Nossa, está a gosto ver o Gerson. De verdade. Um pecado. O Flamengo fez uma excelente partida. Praticamente o jogo todo foi dominante. Mas, no final, uma bola que, a meu ver, havia sido falta no Léo Pereira e não foi dado. Os caras acabaram empatando o jogo. Pô, galera. Acaba que todo mundo sai triste de campo. Porque, na realidade, o Flamengo tinha que ter vencido. Mas, infelizmente, aquele golzinho tirou um pouquinho do sorriso que todos os rubro-negros tinham no rosto. Não é verdade? Fatalidades do futebol? Fatalidades da arbitragem? Um árbitro que sempre prejudica o Flamengo? Só tinha falta para um lado ontem e, quando foi falta para o outro lado, ele nunca dava? Sim. Complicado, né? O que dizer, amigos? O que dizer. Lamentável. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral. Porque, vocês sabem, juntos, somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente semana a todos nós. Um grande abraço, amigos. E até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.